Estamos de volta com uma boa notícia para a meninada, apesar da crise econômica e do desemprego quase 70% dos consumidores de Maceió pretendem dar presentes no dia das crianças segundo pesquisa da Fê Comércio, mas é bom não esperar coisas caras boa parte dos entrevistados revelou que deve gastar entre 50 e 100 reais com a lembrança A felicidade estampada no rosto tem um motivo especial O dia das crianças já chegou para o Luan e ele adorou o presente antecipado Luan ficou feliz com o presente? Dona Lindalva trouxe o neto para escolher o próprio presente Esse ano ela tem 4 crianças para presentear A estratégia é pesquisar os preços Eu queria comprar uma boneca, uns carrinhos, mas tá, tô pesquisando primeiro Eloise também acompanhou as compras para este dia 12 de outubro Pela quantidade de brinquedos nas sacolas, as crianças da família estão com os presentes garantidos Ela nem aguentou chegar em casa e abriu a embalagem ali mesmo, no calçadão do comércio Eu quero ganhar outra baby life Outra boneca? É O Instituto Fê Comércio realizou uma pesquisa de intenção de compras dos marcelenses para este dia das crianças 69% dos consumidores irão comprar presentes Deste total, 60% vão presentear os filhos 26% os parentes 11% os netos O levantamento realizado entre os dias 19 e 21 de setembro Também aponta que 35% destes consumidores pretende desembolsar entre 50 e 100 reais Apenas 5% deve gastar acima dos 400 reais Para Fê Comércio, a economia começa a dar sinais de recuperação A queda na inflação também tem contribuído para que este dia das crianças seja um pouco melhor para o comércio A expectativa de aumento nas vendas anima os lojistas dos centros de Maceió Que se prepararam para garantir produtos, promoções e condições de pagamento Para o cliente que vai comprar agora, a hora é essa Porque está todo mundo com promoção, está todo mundo oferecendo condição de pagamento Tanto à vista como no cartão Se for à vista, o desconto é maior Se for no cartão, o parcelamento com a prestação menor E com isso, todo mundo sai alegre Tanto as crianças como os lojistas e os vendedores também As lojas dos shoppings vão ser as mais procuradas pelos consumidores neste dia das crianças Segundo a pesquisa da Fê Comércio, a escolha se deve a alguns pontos Como preços, qualidade dos produtos, promoções e praticidade Existem algumas datas que são as datas mais importantes para o comércio E o dia das crianças é um deles Esse ano vai cair numa quinta-feira, então é um feriadão O shopping tem muitas atrações, além das lojas com ofertas bacanas A gente também tem as atrações que o próprio shopping preparou Para a gente poder trazer as crianças para o shopping Enquanto os pais fazem as compras, as crianças se divertirem Nesta loja, não faltam opções para presentear as crianças de todas as idades Os preços são variados, partindo de 15 reais até esses carrinhos motorizados O Fusquinha custa cerca de 2 mil reais Muita gente já está aproveitando para antecipar as compras Alguns já estão vindo, já compraram E alguns também já estão vindo olhar para vir no dia mais próximo pegar Nem que seja uma lembrancinha está valendo, a criançada adora, né? A Bienal do Livro, que acontece até domingo no centro de convenções É uma excelente oportunidade para quem gosta de ler e adora uma pechincha Há milhares de livros com preços bem em conta Alguns podem sair até de graça Está à procura de livros de romance? Diversificada, sim, diversificada, tem vários títulos E o precinho, ó, dos melhores Encontramos livros por 50 centavos, um real, promoção até umas horas A gente conseguiu arrematar uns livros com preço mais em conta Por isso a gente conseguiu botar os livros mais baixos também Dona Lúcia não deixou as boas oportunidades passarem Mas a sacola até rasgou porque não aguentou o peso A professora comprou 42 livros Os netos, os netos incentivam muito a leitura Para eles é de grande importância ler Quem não lê, não viaja, não conhece nada E mesmo quem está sem dinheiro pode sair daqui da Bienal com um livro Este estande da Secretaria de Cultura de Alagoas aceita qualquer exemplar Menos os didáticos em troca de um livro desses esforços E a procura no local tem sido grande Constantemente você olha que está um livro ali e daqui a pouco não está mais Porque muitas pessoas estão procurando e trazendo seus livros para trocar O diferencial da feira este ano é a quantidade de autores alagoanos Bem maior que em outras edições É uma forma de homenagear os escritores do nosso estado Que completou 200 anos de emancipação política em 2017 Neide, que é daqui, está lançando a segunda obra da carreira Eu acho que é uma grande oportunidade de mostrar os talentos da terra Eu acho que este ano a Bienal está com esse foco A gente percebe muitos mais escritores Muitos mais obras alagoanas E é o momento da gente apresentar esse trabalho A Bienal segue até o próximo domingo e até lá Uma multidão de gente vai circular por aqui As vendas que já tem sido comemoradas pelos expositores Devem crescer ainda mais até o dia 8 Pela expectativa do público que tem e dos expositores Nós devemos manter a média de 2015 Que ficou em torno de 1 milhão e 500 Vale a pena visitar a Bienal Em instantes, uma entrevista aqui no estúdio Sobre a PEC aprovada no Senado Que acaba com as coligações partidárias A partir de 2020 Voltamos logo Tchau Tchau Tchau